Eu sou Gilberto Carvalho, nasci em 21 de janeiro de 1951, em Londrina, no Paraná. Sou descendente de imigrantes italianos e portugueses. Ambos vieram primeiro, na primeira leva, no primeiro momento da imigração para o estado de São Paulo, plantar café. E tanto o ramo português como o italiano desceu depois para Londrina, que nos anos 50 era um sertão a ser aberto. Era onde foi o grande cultivo do café naquele período. Então meus pais, meu pai era comerciário, vendia sapato, depois trabalhou de garçom também. E minha mãe, costureira doméstica, assim, fazia o trabalho e tal. Então uma família muito sobrevivendo do trabalho. E uma família muito ligada à igreja. Tinha uma história de muita proximidade com a igreja. Então eu cresci num ambiente do interior do Paraná, uma cidade pequena. E nessa vinculação com a igreja, com 11 anos, eu decidi, por vontade própria, ir para o seminário. Eu queria ser padre. Eu mesmo fui lá e matriculei e tal, aquela história. E fiquei no seminário um longo período, dos 11 aos 23 anos. Fiz todo o meu ensino ginasial da época, ensino médio. Um período que a gente chama de noviciado, que são dois anos onde você faz mais aprofundamento de estudos espirituais. Vou para uma fábrica que era muito simbólica em Curitiba, que era Prosdóximo. Era um grupo local, que hoje é a Eletrolux. Lá eu aprendi, orientado pelos companheiros, a fazer solda. E aí me torno, de fato, um soldador. Aí um operário mais, digamos, não dá para dizer qualificado, mas tinha já mais uma certa estabilidade na profissão. E fiquei alguns anos nessa fábrica, onde fizemos a primeira greve em 79. Já muito vinculada ao pessoal de São Bernardo, ao pessoal de Osasco, ao pessoal do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo. Nessa época conheço o Miguel Rosseto, que estava também trabalhando em indústria nesse período. E a gente faz, cria uma oposição, nós disputamos a presidência do sindicato, fomos roubados. Aquelas coisas que tinha naquele tempo, uma fraude desgraçada. E continuamos, então, o trabalho de oposição sindical. Aí participo, nessas condições, é que eu vou participar, então, da fundação do PT e da fundação da CUT depois. E a gente olhava para os partidos com muita desconfiança. Com muita desconfiança. Eu até trabalhei para a eleição do Euclides Scalco, que era do PMDB, MDB Popular naquele período. Então, a gente fez campanha para ele e tal. Mas era uma coisa com muito... Tudo era sujeira, tudo era corrupção, tudo era... Aí vem... Eu me lembro que nós estávamos em meio do processo eleitoral sindical. Vem a história de um tal de partido dos trabalhadores. Através da pastoral operária, a gente foi conhecendo mais gente. Eu, por exemplo, convivi com o Santo Dias. Vim a São Paulo para as reuniões da pastoral operária e o Santo Dias era vinculado à pastoral operária. Valdemar Rossi. Então, através desse pessoal, a gente tomou contato com o PT, mas as primeiras informações não eram as melhores. Porque o Lula, a gente não pode esquecer, era visto pelo pessoal da oposição sindical metalúrgica de São Paulo como um cara meio... Sabia se era da CIA, tinha umas desconfianças em relação a esse tal de Lula. Mas, quando começa a aparecer a proposta do PT e me convidam para a primeira reunião do pré-PT no Paraná, eu participei da primeira reunião na Vila Formosa, tinham algumas coisas que batiam com a gente. Essa história de organização desde a base, essa história de independência de classe, de autonomia, essa história de cuidar, de pregar a questão da formação do trabalhador ser sujeito. Então, isso foi como uma luva. De tal modo que, assim que foi criado o partido no Paraná, eu participei. Não fui da primeira comissão provisória, fui do primeiro diretório depois, mas da comissão provisória não participei. E o pessoal que foi fundado no Paraná, na origem, o Paulo Skromov, que foi o companheiro nosso, que foi lá para fazer a primeira apresentação, digamos, do partido, um pouco mais pública. Então, você tinha no Paraná já um trabalho clandestino do pessoal do PCVR e do MEP. Então, esse pessoal disputava um pouco a formação e tinha o pessoal da antiga AP também, o Edésio Passo, falecido hoje, foi um dos fundadores também. Tinha uma certa disputa entre eles. E a gente, absolutamente ingênuo nessa história de política, você não sabia o que estava acontecendo por dentro. Eu, por exemplo, vendi o jornal Companheiro, que era do MEP, na fábrica, sem saber que, para mim, era jornal do PT. Aquela coisa... Então, a gente entrou... E a nossa entrada, quando eu falo nossa, significa todo um segmento que, na época, era a coisa mais de raiz, de trabalho de base que tinha no Paraná, que eram as comunidades de base, que era a Pastoral Rural, a Comissão Pastoral da Terra, e a oposição metalúrgica. Então, a nossa entrada no PT, desse grupo, junto, naturalmente, com esses companheiros, deu, digamos, uma densidade popular. Mas a gente não estava na direção, inicialmente, o pessoal que estava. Mas a gente não estava na direção, inicialmente, o pessoal que estava no Paraná. Mas a gente não estava na direção, inicialmente, o pessoal que estava no Paraná.